o tamanho desse bicho pau galera, pois é, o tamanho é um, esse é grande hein, garoto segura deixa cair não, olha, nunca vi um desse tamanho minha gente, você é doido galera, curte aí o canal aí ó, se inscreve aí no nosso canal aí para dar essa força, aí aqui é a natureza aqui do São Mães da Serra ó, olha o tamanho da vitela aí ó, dá tchauzinho aí galera